What? Eu sou o Vlad Oliver. Se você achou horrível o mapeamento do bracinho, espero até ver o da orelhinha. Ou melhor, não vê, porque o software não mostra. É um espanto. Bem, nesse vídeo, para compensar o absurdo que é o mapeamento do braço, percebam o seguinte. Se a gente vira do outro lado, o outro braço, eu não fiz ainda o Unwrap UVW, não fiz as cintas, as costuras. E, portanto, tudo está mapeado de forma errada, ok? Está cheio de defeitos, que são os ajustes que a gente não fez nos mapas. Mas, para não assustar muito, vamos tentar fazer o mapeamento da orelhinha, ok? E parece mais simples. A gente vai ter que voltar em todos esses ajustes mais tarde. Vejam o seguinte. Se eu venho aqui e clico no meu Spend Polygon, aqui, é de se esperar que mais nada além da minha orelha seja selecionado, ok? E, com isso, eu posso dar um Pelt Map. E, vejam, eu posso dar um Start Relax, Start Pelt. E pronto. Commit. Não é necessário fazer mais nada. É necessário que eu venha aqui, desligue o que eu não quero, clique aqui, para colocar esse objeto dentro de uma conformação razoável. virar aqui, selecionar o meu Pullip Head, aqui, e simplesmente virar aqui, e posicionar. Vejam que, cada hora é uma surpresa, ok? Agora, ele está me mostrando que o Rotate aqui tem um eixo excêntrico. Enfim, a gente vai aprendendo a se surpreender com esse mapeamento, que é a coisa mais horrorosa que eu já vi, ok? Eu tenho que ser honesto em dizer isso para vocês e, uma vez que está aqui meu próximo passo seria pegar vejam a confusão danada em algum lugar eu tenho Ears, aqui Ears esses Ears, eu posso vir mapeá-los com um Bitmap vou escolher tanto faz uma ou outra vou dizer que eu quero que apareça e com isso ele deve me mostrar vejam, se eu venho aqui para fazer algum ajuste não se eu venho aqui em todo o objeto para fazer algum ajuste vejam que maravilha ele não ele não deixa eu visualizar realmente vou contar uma coisa para vocês isto é uma droga nos vemos no próximo vídeo isto é um treinamento seu uso tira você do sério vai vendo para você dar umas risadas se você gostou não esquece da gente a gente precisa da sua participação para continuar por aqui ensino gratuito de tecnologia eu abraço essa causa abraço você também e aí e aí e aí e aí e aí e aí